Salve, salve a toda a galera do Mix Diário, Felipe Gaia, 21h20. Cris aqui, salve, salve. Prazer enorme estar aqui com vocês hoje, hein? Essa pegada do Roots Rock Reggae é uma pegada que já rola no mundo há um tempo. E o pessoal sempre perguntar quando foi que vocês viraram Roots Rock Reggae e tal. A gente vai tendo umas experiências na vida, vai tendo informações e vai colocando isso em prática. Você vê as coisas e coloca elas pra frente do jeito que você vê, do jeito que você filtra. E eu vi que eu me descobri. Eu não virei Roots Rock Reggae, eu descobri que eu sempre fui. A gente sempre escutou de tudo na banda e é o que faz essa mistura ser uma verdade, né? Então é isso, é Roots Rock Reggae porque somos Brasil. Uma mistura, uma verdade. Nós decidimos nessa... Todas essas viagens que a gente fazia tocando, em todos esses nossos shows e que a gente conhecia regiões diferentes, a gente foi descobrindo que éramos Roots Rock Reggae, que éramos Brasil, que a gente tinha um pouco de cada dessa cultura que existe no nosso país, que é tão grande, que é tão lindo, que o povo faz música vendo a grama nascer, saca? Então a gente viu que a gente devia mais a eles do que a gente imaginava. Um som que fosse a cara deles, um som que fosse a nossa cara. Nós somos uma espécie de esponja mesmo, porque a gente, a cada viagem, a gente absorveu muita coisa, não só musicalmente, como pessoalmente. A cada CD, a cada lugar que a gente vai, eu acho que a gente... A cada trabalho feito, né? A gente conseguiu imprimir bastante isso nesse EP. Tanto a situação do país está ali, como também os estilos musicais, tem coisa bastante diferente. E está tudo em tudo nosso. Só achei muito foda ter que voltar às entrevistas, porque você tinha falado A Gente Somos, e eu achei muito foda, e agora você sentou. Caralho, que foda. Que bom, que bom. Porra, velho, que é isso, Guiga? Porra, mas eu falei A Gente Somos, eu vou parar a entrevista do cara? Não, tem que parar, porque A Gente Somos é foda. Não, 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 mas é nóis, é nóis, a partir de hoje eu paro. A Gente Somos é foda. Você me perdoou, Guiga? Momento mágico aqui. Porra, que foda isso, que conexão, pai. SkinDread é uma das nossas inspirações para que a gente possa trazer o que é de fora para cá e que a gente tem aqui dentro também. A gente só não usa por vergonha ou por medo de não usar, por medo de todo mundo achar muito pesado ou que não vai, sei lá, vender. Então eu acredito que a gente tenta trazer isso sim para cá e se a galera, se foi uma influência, se a galera curtiu, é tudo nosso. É, e eu vejo também o Brasil aí, né, tem... Pois é, ele tem muito Brasil essa... Uma função de axé ali, uma coisa, a gente tentou imprimir também. A gente está tentando ser a primeira banda de axé metal, ó, de reggae metal do país. E para você votar na maior banda de reggae metal do país, aparece nesse telefone aqui. Mentira, não tem telefone aqui. Eu só aprecio e preciso cantar tão bem quanto aquele rapaz. Muito, 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 canta muito. O Sr. Master Dread é o... é o rei da voz, aquele ali. É o nome dele? Não, é porque eu sigo ele no Instagram e é assim. Eu não lembro. É B Master Dread, não sei se é Bruno Master Dread, porque Bruno não é o nome em inglês. Então, não sei. É uma música que mal tinha entrado no disco e eu já amava, tá ligado? Já considerava pacas essa aí. E é tipo... Essa letra é quando... Essa letra é uma parceria nossa também com o mestre da caneta, Guga Fernandes. Grande Guga. Ótimo compositor. Grande beijo, grande abraço, meu irmão. É um ótimo compositor, um ótimo cantor. E o Guga, ele me mostrou essa música falando... Caraca, Vitinho, acho que ela é só a cara. Acho que você cantando essa música seria... Seria demais, assim. É bem a cara dessa música 11 e 20. Então, a gente também colocou um dedo ali e a gente fez com parceria. Eu, o Fábio e Marlos. Nós fizemos com parceria com o Guga Fernandes, porque... É assim, né? A gente tem uma liberdade de compor com ele bem grande. E essa letra... Eu acho ela muito boa. Eu acho ela... Bem dançante, é... Toca muito no coração. E, assim... A gente agora acabou de lançá-la. Começou a tocar em todas as rádios aí, graças a Deus. A gente tá pensando muito no clipe dela, tendo várias ideias e... E pensando em vários companheiros, assim, pra poder fazer esse clipe. Que eu acho que é uma música que vale a pena dar uma gastada. Valeu toda a galera do Mix Diário. Felipe e Gaia, muito obrigado pelo carinho, pela força e pela oportunidade de estar aí falando com vocês hoje. Tudo nosso. Obrigado, galera. Obrigado. Bom demais estar com vocês. Valeu.